O que é muito bom? Amei! Ao invés de ter esses negócios aqui, de solzinho segurado, tem que ter rodinha também. Tem que ter rodinha também, a rodinha é ferida. É, não se machucar também. Tem que ter rodinha, só colocar rodinhas novas e colocar. É, porque só tem rodinha no chão. Essa aí não deu problema, já porque ela tá com o encosto soldado. O que é isso, encosto soldado? Vou pegar as costas aí. Eu vou passar lá em cima. A gente fez a arena, eu vou passar. Aquele cabelo desse lado. Eu vou passar aqui. Que mal você rodando a cadeira, hein? Sim. Que legal, hein? A pintora já lavou a mão? É, né? Aquele cabelo? Obrigado.